Fala, amantes do cavalo! Tudo bem com vocês? Praxedes do canal Rosscoach, mais uma vez aqui. Daquele jeito, tentando ensinar como sempre, um pouquinho, mas aprendendo com vocês a cada dia que passa, muito, ok? Bom, pessoal, no vídeo de hoje eu queria mostrar pra vocês, porque tem gente me pedindo, me perguntando, como eu monto uma rede vaquejada. Eu sei que é a galerinha que está iniciando agora, mas eles também merecem toda a atenção, porque são o futuro dos treinadores de cavalo do Brasil, ok? Então, pessoal, preste muito bem a atenção que eu vou ensinar como você vai montar a sua professora e também como você vai montar aí o seu arreio breed conjugada, ok? Bom, e como eu sei que você que está assistindo esse vídeo é um amante do cavalo, eu espero que você se inscreva no nosso canal, clica no sininho aí pra não perder nenhuma notificação, deixa o seu joinha, tá certo? E compartilha esse vídeo aí com a maioria de amigos que você conhecer, ok? Bom, pessoal, quando você compra um arreio de vaquejada, o que é que vem pra você? Você comprou uma professora completa, o que é que vem? Ela vem assim, ó, o ferro desmontado, ok? Aí você vai vir a cabeçada totalmente desmontada, ok? Aí vem a folha de rédea da focinheira, uma folha de rédea pra focinheira, pra cortadeira, e uma folha de rédea pra perna de baixo, ok? Pra perna da alavanca. Aí vem as ponteiras, que é uma pra cada ponta da rédea, ok? Vem duas pra rédea de cima e duas pra rédea de baixo. A rédea de cima e a rédea de baixo, ela não tem diferença, são iguais em tamanho e cor e tudo mais, ok? Vamos agora aprender a montar. Elas vêm fechadas, pessoal, ok? Vêm fechadas. Eu vou abrir aqui e preparar e a gente volta já pra montar. Olha, pessoal. Vamos montar uma folha de rédea aqui pra você ver. E eu vou ensinar você a montar de uma forma, depois as folhas de rédea não vão ficar tossidas, ok? O que é que você vai fazer? Ó, vai pegar uma folha de rédea, colocar ela dessa forma, da maneira bem certinha, num canto, tá vendo? Tudo igualzinho. Aqui já está a nossa ponteira aberta. Você tira, ela vem duas argolinhas azul dessa. Você tira uma, deixa aqui onde ela está e a outra deixa aqui fora, ok? Olha só. Como é que você vai fazer? Nessa posição, ó. A folha de rédea certinha aqui, o que é que você vai fazer? Colocar uma aqui, tá certo? Nessa posição, com a argola pra fora e colocar a outra aqui, ó. Nessa posição, com a argola pra fora. Veja bem, a folha de rédea certinha pra depois não ficar torta. E você coloca nessa posição, tá certo? Sempre com a fivela pra fora, ok, pessoal? Agora, vamos montar. Como é que você vai fazer? Ó. Montando primeiro a folha de rédea, certo? Ó, coloca aqui por dentro, ó. Puxou aqui, tá montado uma, ok? Pega a outra, faz a mesma coisa, tá certo? Ó. Lembrando, pessoal, que é bom que você use um óleozinho aí, uma banha de porco, um óleo de mocotol, pra deixar isso aqui bem molinho. Eu tô só montando pra você ver. Pronto. Olha aqui. Montei uma. O mesmo processo eu vou fazer com a outra, ok? Essas duas argolinhas, ó, você deixa elas de fora, ok? Coloca elas aqui por enquanto, tá certo? E vamos montar a outra. Quando tiver montada, eu venho mostrar pra vocês, tá certo? Deixa ela de fora, tá certo? Porque ela só vai entrar na hora que você for colocar isso aqui no arreio, na rédea, ok? Bom, pessoal, aqui tá a cabeçada, ok? Olha só a cabeçada. Essa parte aqui da cabeçada, ela vem aqui, tá certo? Vamos colocar ela aqui, ó. Bom, pessoal, e se tiver aqui muito difícil de entrar, ó, o que é que você vai fazer? Você reabre um pouquinho isso aqui com uma faca, eu acabei de ir reabrindo um pouco. E você coloca, ó, um pouquinho de detergente, ok? Detergente ou sabão mesmo, aí, ó, coloca aqui um pouquinho, ok? Depois que você reabrir, coloca um pouquinho, passa um pouquinho aqui, ó, que você vai conseguir, ó, colocar, ok? Pronto. Faz um pouquinho de esforço aí, você colocou, tá certo? Você vai colocar a sua professora aqui, nessa posição, em pézinha, tá vendo? E você vai montar essa parte aqui. Lembrando que é bom que você passe uma banhazinha nela, um óleozinho, tá certo? Essa parte aqui, ó, pessoal. Você vai colocar aqui, simples, simples, abotoar. Você deixa pra ajustar na cabeça do cavalo, ok? Depois, ó, fechou aqui, ó, certo? Do outro lado você faz o mesmo, tá certo? Colocou aqui, ó, abotoou. Vamos esconder a cabeça dela aqui, ó. Pronto. Tá montada a nossa rédea, ok? Agora, pessoal, nós vamos colocar as folhas de rédea, ok? As folhas de rédea, é bom que você deixe a professora nessa posição. Ou em cima de alguma coisa, ou manda alguém segurar. Bom, pessoal, aqui já está, certo? A nossa folha de rédea montada. O que é que você vai fazer? Tem gente, ó, que coloca com a fivela pra cima. Eu gosto de usar com a fivela pra cima, ok? Mas tem gente que usa com a fivela pra baixo. Não importa, aí é do seu gosto, ok? Eu vou usar ela com a fivela pra cima, tá certo? E o que você vai fazer? Ó, aquela outra argolinha de segurança que ficou, tá vendo, ó? Você vai colocar por baixo. Quer usar por cima, você coloca por baixo. Ó, perdão. Ó, botou a argolinha aqui pro meio. Ó, botou por dentro da folha. Botou por dentro aqui da professora, da perna da professora. Só vai colocar novamente por dentro dessa argolinha pra não ficar solta o meio. E você vai... Colocar aqui na fivela. Pronto, tá montada um lado da nossa folha de rédea, ok? Agora, vamos montar o outro lado, ok, pessoal? Ó, coloca pra cá a argolinha pro meio. Botar aqui na outra perna. Sempre eu gosto que a fivela fique pra cima. Olha só. Passei por dentro novamente. Aqui tem um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Vou botar aqui no quinto. Pra ficar igualzinho. Ó, puxa pra aqui pra não ficar dentro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Pronto. É só colocar aqui por dentro. Pronto. Tá montada a nossa folha de rédea da perna da professora. Agora, eu vou montar a da focinheira, ok? Da cortadeira da professora. Já está pronto aqui, ó. Essa, sim, a fivela é virada pra fora, ok? Então, vamos aqui, ó. Coloca aqui a argolinha pro meio. Olha só. Do lado da folha de rédea, você bota sempre com a fivela pra fora, ok? Colocou por dentro, ó. É simples, 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 simples mesmo, pessoal. De você montar, tá certo? Eu vou colocar aqui no terceiro. Geralmente, a de cima sempre fica maior, ok? Pronto. Ó, de um lado. Agora, eu vou virar aqui e vou montar do outro. Lembra que eu montei, lembra que na hora que eu montei ela, botei todas as duas com a fivela pra fora. Não vai me dar trabalho, ó. Não vai ficar enrolada. Então, agora, vamos pegar do outro lado, ó. Ok? Botou aqui por dentro, novamente. Botar aqui na... Acho que foi no terceiro que eu coloquei essa. Um, dois, não. Só deixei dois. Pronto. Pronto, pessoal. Tá montada a minha professora, ok? Vou mostrar pra vocês aí. Olha só. Tá certo, ó? Tá montada. A minha professora tá montada. Agora, eu vou colocar no meu cavalo, forrar aqui, é óbvio. Forrar aqui, ó, pra não machucar meu cavalo. E vou começar aí a usar e regular. Já tenho vídeos aí, vou deixar vídeos no card aí, em cima, que vai te ensinar a regular uma professora ou um freio. Ok, pessoal? Bom, pessoal. A bride com cortadeira, a montagem da cabeçada é do mesmo jeito, ok? Do mesmo jeito. Tá vendo aqui, ó? Essa parte da cabeçada, a primeira coisa que você vai fazer é colocar ela aqui. Tá duro de entrar, vamos no sabão. Botar um sabãozinho aqui, certo? Melar aqui, pra molhar um pouquinho a sala, pra ficar mole. E agora vamos lá. Deu trabalho. Que aqui é mais apertada, mas consegui. Tá certo? Pronto. Montou aqui, você vai... Desatar isso. Lembrando, pessoal, que a sua cortadeira, ela geralmente já vem com esse fechador de boca, tá certo? Com essa segurança aqui, tá certo? A bride vem limpa. Mas ela já vem com isso aqui. Bom, olha só. Montei, botei essa parte aqui. Agora, o que é que nós vamos fazer? Colocar o freio, tá certo? Veja bem, pessoal. Essa parte da frente, pessoal, na hora de montar seu freio, veja bem, ó. O freio aqui, você tem que ficar... Veja bem, ó. Aqui é a testa do cavalito, aqui tem que ficar... As pernas têm que ficar voltadas pra trás. Não vai montar seu freio assim, porque ele fica ao contrário. Tem que ficar dessa forma aqui, ó. A barbela, sempre... O pegador da barbela sempre vem do lado esquerdo. Sempre, ok? Na maioria das vezes. Em 99% das vezes, a barbela é do lado esquerdo. Isso aqui, ó. Bom, tá na posição correta? Tá. Então, ó. Eu pego aqui, ó. Faço isso, ó. Coloquei aqui dentro, tá certo? Ó. E vou... Aperta e vou... Colocar no lugar. Bom, ó. Levantei, alguém tá segurando aí pra mim, ó. Aí eu coloco aqui, ó. Vou abotoar aqui do outro lado, ó. Ó, pronto. Tá aqui meu freio montado, tá certo? Meu freio montado. Aqui tá o freio e aqui tá a cortadeira solta. A cortadeira, pessoal, ela vai aqui por dentro, ó. Tem que deixar um espacozinho, ok? Pra colocar ela aqui por dentro, ó. Coloca essa parte, ok? E coloca essa outra, ó, aqui por dentro. Tá certo? Aqui por dentro a parte da fivela, ó. Ok? Deixa eu botar aqui. Colocando aqui por dentro, ó. Segura aqui novamente. Ó, colocando aqui por dentro, ó. Aí eu fecho aqui. Aqui, quando tiver na cabeça do cavalo, aí você, esse fechador de boca, é o mesmo fechador de boca que segura a focinheira. Que segura a... Que segura a rédea na venta do cavalo, ok? Bom, aqui a cabeçada tá montada, ok? Agora eu vou botar minhas folhas de rédea, que é do mesmo jeito que se bota a rédea da professora, ok? Somente pra galerinha aí que não sabe montar um arreio, ter pelo menos uma noção. Qualquer dúvida, vocês deixem aí nos comentários, ok? Bom, agora eu vou montar a folha de rédea. Eu gosto das minhas folhas de... Das minhas fivelas pra cima. As fivelas da minha rédea. Então eu vou botar por aqui. Se você gosta pra baixo, você bota o contrário, ok? Vamos lá. Olha só. Por aqui, ó. Novamente o mesmo... Bom, tá montada aqui a minha folha de rédea, tá certo? Eu gosto das minhas fivelas pra cima, ok? As minhas fivelas pra cima. E da mesma forma, eu vou colocar aqui pra fora. Agora essa da cortadeira sempre pra fora. Da mesma forma, montar aqui lá de fora. Pronto, pessoal. Olha só. A minha folha de rédea está montada, tá vendo? Veja que não tem nada torcido, tá vendo? Pronto. Aí aqui, quando você colocar na cabeça do cavalo, você ajusta, coloca a sua barbela aí do jeito que você quiser. E está pronta pra vocês, ok, pessoal? Pra galerinha aí que não tem tanta experiência. Um abraço. Fica com Deus. E até o próximo vídeo.